E aí galera hoje para mais vídeo hoje então o que é cada vez tipo uma pessoa sair porque é porque eu tenho comando galera que eu vou aqui mostrar para vocês qual comando é e vamos começar a zoar as pessoas da gente daí a gente vai que coloca comando que eu já vou mostrar aí é mais galera vai dar ruizão para eu só que o chute é comando barco a nossa casa Então eu vou matar uma vez E eu vou matar uma vez E eu vou matar uma vez Um minuto Só por aqui Comando e bateu o link Comando e bateu Aqui ó Comando e bateu Tronto E agora só por aqui Troll game Ah mano vi a marcha Macho Virou macho Você vai se excluindo Uai Ae Pw Ae 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 Pronto Agora Pedro Pedro, abriu Vai Ae mano Aaa A w che O que é isso? O que é isso? Pedro! O Pedro! O Pedro! O Pedro! O Pedro! Esse aqui é, o Felipe! Cara! Ele saiu! Não, não, não! Oh! Para com a música aqui! Para com a música aqui! Podemos colocar a música da União Soviética! Vamos lá! mais um cara que saiu mais um cara que saiu que me matou né era o Davi a Zé Neto vai eu preciso ser escolhido e eu sei quero cagar ah mano isso não é tanto possível como como pagando a gente a gente faz o computador não tem que dar um look ah não vou copiar um e vai ah ah mano ah não 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 ah não não eu preciso fazer isso é só colocar isso dali ali pronto cara que é só que em áudio só ir aqui e aqui para que isso daqui é bom vai vai aqui 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 ó só pegar o id copi borra a a music Ah, um control então Um control Ah, pupe, raza Neto Pronto Ele saiu Pronto Remacha Tá usando minha risquinha Tá usando minha risquinha Ah, galera, acho que é isso Então é isso aqui Ai, 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 ai